E agora, e agora, e agora Você é uma bonitona ao vivo pra você Tá acertando do Ipanema Quero brincar com meu amor 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 Essa noite eu vou sair e quero encontrar o amor Tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração dessa triste solidão Quem quiser dançar comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Quero brincar com meu amor 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 Essa noite eu vou sair Eita, a guitarra da mão Valeu meu brother Valeu a equipe da Marça Felipe pelo apoio Quero brincar com meu amor 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 Essa noite eu vou sair e quero encontrar o amor Tanto espero e vivo a procurar liberar meu coração dessa triste solidão Quem quiser dançar com meu amor Quem quiser dançar comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Quero brincar com meu amor 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 Cê é Moisés, é dez Simão Uou, paixão Uou